Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo, Brita Almeida aqui falando né, temos um canal de daily vlog Tô aqui desde meio dia escutando esse som trio né, tem muitos vídeos aí montando e tal Aqui é um canal, vou a praia, lama, revisão, preços, minha satisfação com o carro né Tinha uma moto, temos hoje um S10 High Culture de 2017, 4.800 km Estou com esse Renegade Diesel 2020, 40.000 km, só alegria, 19 km por litro E o vídeo de hoje pessoal, vou tacar um som aqui, eu acho que não tem direito autoral né Se tiver não tem nada, enquanto não perder o canal, tá bom demais Eu achei muito massa viu, vamos lá Olha só pessoal, tava ouvindo essa música aqui, ouvindo os forró, quando der fé Vou botar essa música aqui ó, vamos lá Achei bem interessante, muito massa Combinou com a iluminação né, vou parar de falar agora pessoal, valeu Compartilha, se inscreve Compartilha, se inscreve Compartilha, se inscreve E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me empregar Seu sorriso é em caras dela Quando o sol chegar, venha me encontrar Não me importa o que de mim se diga Me gusta a sua vida, que eu vivo a minha Que só é uma, desfruta o momento Que o tempo se acaba e vai atrás na vera Bebendo, fumando e olhando Sigo vacilando de pari todos os dias Encielo Seu sorriso é tudo o que eu preciso Denizão se desce Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vihidama, vihidamba Vihidama, vihidama, vihidama Vihidama, 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 vihidama Tchau. Tchau.